Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Carol Tormena, se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever, porque aqui eu deixo várias dicas pra que você tenha prosperidade com o que você ama e eu tenho certeza que se você parou nesse vídeo agora é porque você quer isso, não é? Então aproveita também já pra compartilhar e me deixa seus comentários pra que eu saiba se está te ajudando na tua vida prática, tá? Porque esse é o meu endereço, que você leve esse conhecimento de fato pra tua vida. E eu quero te perguntar uma coisa muito séria. Você está vivendo de migalhas? Qual é o problema de viver de migalhas? Vamos pensar aqui um pouco, tá? Por um lado, a migalha, ela é pão, certo? Então vamos pensar assim, ó, se a gente come o pão ou se a gente come a migalha, a gente vai se saciar do mesmo jeito, afinal minha migalha é pão e é tudo a mesma substância. O problema disso é que quando a gente aceita as migalhas que nos dão na vida a gente acaba não sendo quem a gente realmente é. Por quê? Porque quem se alimenta de migalha é um cachorrinho bonitinho, entendeu? Que a gente tem o amor, mas que fica ali debaixo da mesa comendo aquilo que cai. E você não é um cachorrinho. Você é uma pessoa. Aliás, você é muito mais do que isso. Você é um filho de Deus. E como filho de Deus, você não deveria estar ali recolhendo as migalhas para se alimentar. Porque pode ser que essas migalhas estejam te saciando mesmo, entendeu? Pode ser que você fale assim, não, mas tá bom do jeito que tá. Eu tô sendo alimentado e tá tudo certo. Mas não é pra você. Você devia estar, sabe onde? Sentado na mesa, naquele banquete que tem tudo. Porque ali é o lugar de uma pessoa como você. Então por que a gente acaba aceitando essas migalhas? E pior do que aceitar, porque uma coisa é a gente ser grato, né? E você falar, nossa, mas que bom que eu tenho essas migalhas e que estou me saciando. Mas, de novo, não te coloca no teu lugar. O teu lugar é na mesa, comendo do banquete. E quando você entender isso, de que seu lugar é na mesa, com o dono da festa, você não vai mais aceitar a migalha, mas não é por ingratidão. É porque você vai se colocar no seu lugar. Se você pega essa metáfora e passa pra tua vida, aquilo que a gente vive mendigando, que muitas vezes é atenção, muitas vezes é tempo, e a gente fica, parece que implorando pra outra pessoa, um tempo, uma conversa, um pouco de atenção, e a gente tá sempre ali, ó, igual aqueles cachorrinhos, fofíssimos, embaixo da mesa. Que não é você. Não sou eu. A gente tem que sair dali, se sentar na mesa. Quando a gente se sentar na mesa, aí sim a gente vai se colocar como quem a gente realmente é. E pra isso, não precisa de grosseria, não precisa de briga, não precisa de exigências. Pelo contrário, você sabendo quem você é, e estando sentado à mesa, aquela comida toda que está ali, aquele banquete é seu. Você não vai precisar de migalha nenhuma. O que cair das migalhas não é pra você. Aí você vai começar a diferenciar. Ah, peraí, isso aqui é migalha, isso não é pra mim. O que é pra mim é outra coisa. E com amor, com gentileza, com dedicação, fazendo a tua parte, você vai aos poucos saindo dessa posição do cachorrinho fofinho, e indo pro teu lugar à mesa. E ali, ali sim você se encontra, ali você sabe quem você é, ali você é capaz de dar e receber em abundância. É uma passagem tão singela, mas que fala tanto. Fala tanto comigo, com você, porque mostra quem você é de verdade, que lembra um filho de Deus. E se você agir como filho de Deus, em qualquer lugar que você vá, em qualquer lugar que você passe, com qualquer pessoa que te cruzar, você vai já estar no banquete. Não vai ter migalha pra você. Você vai ver como vai fazer diferença na tua vida, você se posicionar dessa forma. Deixa pra mim aqui nos comentários, como é a tua experiência hoje. Se é com migalhas, e o que você vai fazer pra mudar isso. Beijo, até o próximo vídeo.